Hey, Pong! Tchumbalaca, 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 T Quando o relógio bate a cinco As caveiras sentem o ritmo Sentem o quê? Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Quando o relógio bate a sete As caveiras sobem numa vaga Uhul! O quê? Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Quando o relógio bate a sete As caveiras colidem e perdem os dentes Perdem o quê? Quando o relógio bate às oito As caveiras comem um bolo delicioso Comem o quê? Quando o relógio bate às nove As caveiras brincam na neve Quando o relógio bate às nove As caveiras dançam loucamente Quando o relógio bate às onze As caveiras não se reconhecem Quando o relógio bate às doze As caveiras vêm do tempo acabando Quando o relógio bate às doze As caveiras voltam pra tumba Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Tchumbalalá Tchumbalalá Oi, amigos! Se estiverem doentes, vamos deixá-los fortes de novo! Esse é o hospital do bebê tubarão! Doutor, por favor, nos ajude! São monstros do dia das bruxas! Eles dão medo, mas temos que ter coragem para cuidar deles! Doutor, por favor, nos ajude! Não dá pra mastigar, dói demais! Por favor, me ajude para eu poder beber sangue! Sangue? Eu vou cuidar de você já! Vou tirar um raio-x para ver se suas presas estão quebradas! Lá vou eu! Oh, não! Suas presas estão totalmente quebradas! É perigoso deixar elas assim! Amigos, vamos arrancar as presas quebradas! Prontinho! Agora vou colocar presas novas! Sou um vampiro assustador! Então elas precisam ser bem pontudas! Uau! Suas presas novas ficaram ótimas! Vampiro duro 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 Você tem duro 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 Presas novas duro 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 Acabou! Doutor? Enfermeiro? Aceitam tomar uma xícara de sangue quente comigo? Não! Não precisa! Onde é que dói? O que te traz aqui? Eu acabei dançando demais Que estranho! Crec, crec, seus ossos estão fraquinhos Mas quero dançar Me ajude Não! É uma emergência! Vamos para a sala de tratamento! Agora, um por um? Vamos colocar esses ossos de volta no lugar Esse aqui parece uma gaiola Isso mesmo! É a costela! Esse redondo parece o osso do quadril Legal! Eba! A cabeça também! Ótimo trabalho! Vamos deixar o outro pé igual Está fazendo isso direito, doutor? Ai! Você me assustou! Esse não é o pé, é a mão! Eu me enganei! A mão fica na ponta do braço Se eu colocar isso no pé Prontinho! Crec, crec! Agora os ossos se mexem! Esqueleto, doutor, 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 você está Doutor, 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 bem forte Doutor, 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 já acabou! Uau! Agora você pode se divertir dançando de novo! Obrigado! Próximo paciente! Lobisomem? Onde é que dói? O que te traz aqui? Bati a cabeça em um calho pontudo Ai! Isso dói! Au! Parece que você se machucou na cabeça Está doendo muito Por favor, me ajude Au! Por favor, fique calmo! Deve doer muito! Vamos cuidar rápido dele! Precisamos tirar as ceias de aranha primeiro Você devia estar sentindo muita dor! Vou limpar seu machucado pra não piorar! Isso pode arder um pouco Isso pode arder um pouco Auuu! Prontinho! Hum... Acho que vai precisar de quatro pontos Aguenta firme! Aguenta firme! Vai acabar logo! Um... Dois... Três... Três... Quatro... Ufa! Os pontos ficaram ótimos! Vou fazer um curativo agora! Agora que coloquei um curativo no machucado... Já acabou! Você foi ótimo, Sr. Lobisomem! Lobisomem! Duru-du-du-du-du-du não vai mais Duru-du-du-du-du sente dor Duru-du-du-du-du já acabou! Muito obrigado! De nada! Onde é que dói? O que te traz aqui? Espirrou poção mágica no meu rosto Tenho uma espinha no seu rosto Espinha, espinha, dói demais! Ai, isso dói! Aguenta firme só um pouco! Vou dar uma olhadinha! Amigos, vamos espremer a espinha! Primeiro, pegue a ponta afiada e fure! Fure! Pronto! Agora vamos espremer a espinha até essa poção ruim sair! Um... Dois... Prontinho! Vamos passar uma pomada pra não deixar cicatriz! Uau! Sua pele está ótima de novo! Bruxa, juru-juru-ju-du-du-du sua espinha, juru-juru-juru já sumiu, juru-juru já acabou! Wooho! Muito, muito obrigada! Vou te dar um presente! É meu precioso olho de morcego Obrigado Eu tenho que ir agora Pessoal, tomem cuidado no caminho pra casa Muito, muito obrigado Hoje foi um ótimo dia Tudo graças a vocês, amigos Vamos ajudar nossos amigos de novo da próxima vez Bebê, carro, brum, 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 brum Bebê, carro, brum, 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 brum Bebê, carro, brum, 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 brum Bebê, carro, brum, brum, brum Bebê, carro, brum, 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 brum Mamãe, carro, brum, 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 brum Mamãe, carro, brum, brum, brum Mamãe carro Papai carro Papai carro Bebe Pobô carro, brum, 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 bobo carro, brum, 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 br Oi, amigos! Estou fantasiado de tubarão zumbi pro dia das bruxas! O que vocês acharam? Vamos lá ver nossos amigos do dia das bruxas! Oi, Brooklyn! Bem na hora! Pode tomar conta desse bebê por um tempinho? Eu preciso cuidar de um assunto urgente na cidade aqui ao lado! Oi, ônibus tubarão! Entendi! Pode deixar! Dirija com cuidado! Olá, bebezinho! Você é mais novo que eu! Que bom te conhecer! Não chore! Ai, o que eu faço? Aham! Vou cantar a música do Achei Você! Bebê, tubarão, onde está? Achei você! Achei você! Achei você! Achei você! Aqui estou! Brrr! Achei você! Uau! O bebê parou de chorar! Bebezinho, vamos dar um passeio juntos! Eu sou o vampiro mais assustador do mundo! O bebê parou de chorar! Ah, o bebê deve ter ficado com medo! O que eu faço? Já sei! Vampiro, pode cantar a música do Achei Você pro bebê? Vampiro assustador, onde está? Achei você! Achei você! Achei você! Aqui estou! Brrr! Achei você! Bebezinho, você deve estar com fome! Vou preparar sua mamadeira! Vamos preparar a mamadeira do bebê? O bebê estava com fome! Obrigado, vampiro! Vamos até outro lugar! Eu gosto do assustador dia das bruxas! Não chore, bebezinho! Bruxa, pode cantar a música do Achei Você pro bebê? Bruxa, gargalhante, onde está? Bruxa, gargalhante, onde está? Achei você! Achei você! Achei você! Aqui estou! Bruxa, gargalhante, onde está? Achei você! Eca, que fedor! Acho que precisa trocar a fralda, bebezinho! A fralda suja vai para o lixo! Você precisa dobrar a fralda limpa e colocar no bebê! Obrigado, bruxa! Temos que ir agora! Vamos lá, bebezinho! Vamos à família de tubarões zumbis! O que você acha, medonho, né? Um bebê? Ah, o ônibus tubarão me pediu pra cuidar do bebezinho! Ah, não chore, bebezinho! Vamos cantar a música do Achei Você! Tuvarão zumbi, onde está? Achei você! Achei você! Achei você! Aqui estou! Achei você! Ah, tão fofo! Ah, olá! Obrigado a todos por cuidarem tão bem do bebê! Nós vamos pra casa agora! Tchau! Venham nos visitar! Ei, olha! Um navio pirata abandonado! Mas... Onde está a tripulação? Vamos encontrá-los! Arroi! Bebe tubarão e William foram procurar O esqueleto garancioso puderam encontrar Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbala! Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbala! Bebe tubarão e William foram procurar E o esqueleto bobo puderam encontrar Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbala! Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbala! Bebe tubarão e William foram procurar O esqueleto travesso puderam encontrar Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbala! Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbala! Bebe tubarão e William foram procurar O esqueleto capitão puderam encontrar Tchumbalata, tchumbalata, tchumbalá Tchumbalata, tchumbalata, tchumbalá Ou se é a noite de Dia das Bruxas A noite pra procurar o esqueleto Ou se é a noite de Dia das Bruxas A noite pra procurar o esqueleto Hoje é a noite de dia das bruxas A noite pra procurar esqueletos Hoje é a noite de dia das bruxas A noite pra procurar esqueletos Ufa! Ah! As minhas coisas sumiram! Vamos procurá-las juntos! Os esqueletos piratas foram procurar O chapéu do capitão puderam encontrar Yoho! O chapéu do capitão! Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbala Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbala Os esqueletos piratas foram procurar A espada do capitão puderam encontrar Yoho! A espada do capitão! Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbala Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbala Os esqueletos piratas foram procurar A luneta do capitão puderam encontrar Yoho! A luneta do capitão! Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbala Os esqueletos piratas foram procurar a bússola do capitão Puderam encontrar Yoho, a bússola do capitão Todos ao converse Oi amigos, hoje é dia das bruxas Viramos tubarões zumbis assustadores Medonho, né? Achei vocês! Estou fazendo sopa de dia das bruxas E preciso de barbatanas de tubarão Desculpa, mas vou precisar das suas Quê? Não! Não preciso das barbatanas do pequenino Já posso voltar para o meu castelo Mamãe, papai, vovô, vovô Já chega! Vou até o castelo da bruxa para resgatar minha família Amigos, podem me ajudar? Então vamos para o castelo da bruxa Seu pestinha! Se continuar me incomodando, também vou te pegar Não tem escolha se não usar uma magia especial Onde eu estou? Amigos, prestem atenção Ah, um esqueleto! Quer passar por aqui? Eu deixo você atravessar a ponte se virar um esqueleto que nem a gente Mas vai ser muito difícil Amigos, temos que nos transformar em um ônibus esqueleto para atravessar a ponte Qual desses é um esqueleto? Vamos adivinhar juntos Uma cara redonda e dentes quadrados Isso é um esqueleto? Esse é um ônibus coelho Os esqueletos estão tentando nos pegar Rápido, temos que nos transformar em um ônibus esqueleto Ah, já sei! O esqueleto dos ossos que chacoalham Esse daqui! O ônibus esqueleto faz cre-cre Faz cre-cre O ônibus faz cre-cre No dia das bruxas Não acredito que eles passaram pelo penhasco dos esqueletos Você não vai me pegar dessa vez Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah É tão quente que derrete rochas Mas não consigo ir em frente por causa da lava quente Amigos, o que eu faço? Olá, amigos fofinhos Se conseguirem ficar parecidos comigo Vão poder passar voando pela lava Ah, 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 ah Acho que a lava quente vai queimar essas pernas! Vamos transformar de novo! Eu achei! Vamos virar um vampiro e voar! O ônibus vampiro bate as asas, bate as asas! O ônibus bate as asas, no dia das bruxas! Quê? Eles atravessaram a lava quente? E que tal essa bomba? Doces ou travessuras? Queremos doces! Ah, zumbis! Se os zumbis me pegarem, não vou conseguir chegar no castelo! Já sei! Se nos transformarmos em zumbis, eles não vão nos atacar! Porque zumbis não mordem uns aos outros! Amigos, vamos nos transformar em um ônibus zumbi e sair daqui! Os zumbis estão nos atacando por trás! Ah, será que é esse? Ah! 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 É um ônibus dinossauro assustador! Dinossauros também dão medo, mas não dá pra enganar os zumbis! Vamos procurar o ônibus zumbi mais uma vez! O ônibus zumbi é medonho, é medonho, o ônibus é medonho no dia das bruxas! Finalmente chegamos no castelo da bruxa! Cadê a mamãe e o papai? Mamãe! Papai! E aí? Shhh! Cuidado, bebê tubarão! Se fizer muito barulho, vai acabar se metendo em crenca! Que tal se transformar em fantasma como eu e passar de fininho pela bruxa? Sua família está presa na sala no final desse corredor! Ah, sério? Ouviram isso, amigos? Vamos nos transformar em um ônibus fantasma e passar de fininho! Minha família está presa no final desse corredor, né? Vamos nos transformar em um ônibus fantasma e passar de fininho! É redondo que nem os fantasmas que nós vimos! É esse? Que barulhera é essa? Quem está aí? Rápido! Vamos nos transformar em outro ônibus! Ah, são só fantasmas! O ônibus fantasma voa quietinho 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 O ônibus fantasma voa quietinho No dia das bruxas Bebe tubarão! Papai! Vovó! Vou resgatar vocês! Amigos, graças a vocês minha família está segura! Muito obrigado! Muito obrigado! Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Eu já te contei Que em todo o dia das bruxas Tchumbalá, tchumbalá Quando o relógio bate a uma As caveiras saem da tumba Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Quando o relógio bate as duas As caveiras comem arroz Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Quando o relógio bate as três As caveiras pisam nos pés Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Quando o relógio bate as quatro As caveiras tiram o sapato Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Quando o relógio bate a cinco As caveiras sentem o ritmo Sentem o quê? Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Quando o relógio bate a sete As caveiras sobem numa vaga Uhul! O quê? Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Quando o relógio bate a sete As caveiras colidem e perdem os dentes Perdem o quê? Tchumbalaca 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 Quando o relógio bate as oito As cabeiras comem um bolo delicioso Comem o quê? Tchumbalaca 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 Tchumbala Quando o relógio bate as nove As cadeiras brincam na neve Tchumbalaca 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 Quando o relógio bate às dez, As Caveiras dançam loucamente Tchumbalá, 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 tchumbalá Quando o relógio bate às onze, As Caveiras não se reconhecem Tchumbalá, 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 tchumbalá Quando o relógio bate às doze, As Caveiras vem do tempo acabando Quando o relógio bate a uma As caveiras voltam pra tumba Bebê Tubarão Mamãe Tubarão Mamãe Tubarão Bú! Papai Tubarão Papai Tubarão equivalent Bú! Bú! O vovô tubarão Vovô tubarão Vovô tubarão Vovô tubarão Gata as bruxas Gata as bruxas Fala jovem Gata as bruxas É muito assustador aqui! Onde estamos? Ai, querido! É aquela época do ano de novo, não é? Sim! O dia das bruxas está chegando! Estamos no parque de diversões assombrado! Tchuruturu, dia das bruxas! Tchuruturu, de um assustador! Tchuruturu, dia das bruxas! Tchuruturu, dos bruxos salvados! O carro, o céu da múmia, roda e roda, roda e roda, roda e roda! O carro, o céu da múmia, roda e roda, roda e roda e roda! O carro, o céu da múmia, roda e roda, roda e roda! Uau, que rápido! O carro, o céu da múmia, roda e roda! No dia das bruxas! Isso foi tão legal! De brinquedo vamos agora! Alguém quer ir no da bruxa? O caldeirão da bruxa gira e gira, gira e gira, gira e gira! O caldeirão da bruxa gira e gira! Minha poção mágica está quase pronta! O caldeirão da bruxa gira e gira, gira e gira! Ela está fazendo um feitiço! O caldeirão da bruxa gira e gira! No dia das bruxas! Ufa! Ela quase nos transformou em sapos! Escapamos na hora certa! Vamos pra casa agora! A noite é uma criança! Tira-tira-tira-tira das bruxas! Tira-tira-tira-tira assustador! Tira-tira-tira das bruxas! Tira-tira-tira-tira! Vamos nos malrados! Vamos nos brinquedos! Tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira! Tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira Bem-vindos ao Clube dos Monstros Estão prontos? Sim! Tá bem, vamos lá! Dia das Bruxas tá chegando e mal posso esperar Dia das Bruxas tá chegando e não posso esperar Assim! No Dia das Bruxas nós vamos nos divertir Dia das Bruxas tá chegando e mal posso esperar É Dia das Bruxas! Vamos cantar e dançar! Pra esquerda! Pra direita! É Dia das Bruxas! Dia das Bruxas tá chegando e mal posso esperar Dia das Bruxas tá chegando e mal posso esperar Assim! Feliz, feliz Dia das Bruxas nós vamos comer doces Dia das Bruxas tá chegando e mal posso esperar Conhecem a árvore monstro do dia das bruxas? É uma árvore muito assustadora Mas ela tem tesouros de doces incríveis Ah, o que é aquilo? A árvore monstro do dia das bruxas Eu sou a árvore monstro Eu tenho doces especiais Muitas crianças travessas vêm aqui Mas se chegarem muito perto irei caçá-los Eu quero um pouco Posso pegar um? Quem é? Pode, pode Monstro Dia das bruxas Assustadora Foge, foge Monstro Dia das bruxas Consegui um! Olá! Eu sou a árvore monstro Eu tenho doces especiais Muitas crianças travessas vêm aqui Mas se chegarem muito perto irei caçá-los Mas se chegarem muito perto irei caçá-los Eu quero um pouco Posso pegar um? Quem é? Foge, foge Monstro Tia das bruxas Assustadora Foge, foge Monstro Tia das bruxas Tia das bruxas Tia das bruxas Tia das bruxas Eba! Tia das bruxas Olá! Eu sou a árvore monstro Eu tenho doces especiais Muitas crianças travessas vêm aqui Mas se chegarem muito perto irei caçá-los Eu quero um pouco Posso pegar um? Tinha! Foge, foge Tia das bruxas Assustadora Foge, foge Monstro Tia das bruxas Ufa! Escapei! Estou só e com medo Serei corajoso Serei corajoso Como os meus amigos Uau! Tem muitos doces aqui Vou levar todos eles Olá! Foge, foge Tia das bruxas Tia das bruxas Desculpa! Me larga! Foge, foge Monstro Tia das bruxas Tia, 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 tia É! Conseguimos! Feliz dia das bruxas Hoje é dia das bruxas Pinkfong vai ter uma festa de dia das bruxas com a família Tubarão Pinkfong nada pelo mar Mas a família Tubarão não está em lugar nenhum Cadê todo mundo? Bebê Tubarão Cadê você? Você está aqui para procurar a família Tubarão Que pena! Eu usei magia para prender a família Tubarão no castelo de dia das bruxas Vá e tente encontrá-los Se você conseguir Eu irei soltar a família Tubarão E te darei uma joia Mas se você falhar Você ficará preso também Socorro, Pinkfong! Socorro, amigos! Mãe, eu tô com medo Essa não! Que medo! Amigos, vamos dar nosso melhor e ajudar Pinkfong a achar a família Tubarão Vamos achar o papai Tubarão juntos Você já viu um tubarão de cauda azul? Você já viu um tubarão de cauda azul? Hum, é esse o papai Tubarão? Olá, Pinkfong! Olá, amigos! Você não tem medo de vampiro? Se você me tocar mais uma vez Você terá problemas Nossa! Era um vampiro! Amigos, vamos procurar o papai Tubarão de novo Papai Tubarão, por favor, apareça! Eu não sou o papai Tubarão Era um palhaço Hum, será que esse é o papai Tubarão? Hum, isso mesmo! Sou eu, o papai Tubarão Obrigado por me encontrar Dia das bruxas Duru, duro Papai Tubarão Agora vamos procurar pela mamãe Tubarão Você já viu um tubarão De cauda rosa Você já viu um tubarão De cauda rosa Olha, eu vi uma cauda rosa Acho que é a mamãe Tubarão Surpresa! Eu enganei você! Ah, era um morcego Vamos procurar pela mamãe Tubarão de novo Tem uma cauda rosa aqui E outra rosa com faixas amarelas Qual delas é a da mamãe Tubarão? Essa? Vamos tentar chamar a mamãe Tubarão Você é a mamãe Tubarão? Ufa! Tava abafado ficar ali Obrigada por me encontrar Dia das bruxas Tchuruturu Mamãe Tubarão Uuuu! De quem é essa cauda? Ah, era um doce Ah, esse doce é meu Ah, um esqueleto Vamos sair daqui Vamos procurar a vovó Tubarão agora Você já viu um tubarão De cauda laranja Você já viu um tubarão De cauda laranja Achamos a vovó Tubarão Ainda bem Estava ficando entediada Vamos nos divertir um pouco Ah, Pinkfong se tornou um Pinkfong esqueleto Você está bem, Pinkfong? Vamos achar a vovó Tubarão e pedir ajuda A vovó Tubarão de cauda laranja está... Aqui! Você me achou! Muito bem! Não se preocupe, Pinkfong Vou fazer você voltar ao normal Uau! Pinkfong voltou! Obrigada, vovó Tubarão Obrigada a você! Dia das bruxas Tchuru tchuru Vovó Tubarão Buf! Agora temos que achar o vovó Tubarão Você já viu o tubarão? De cauda verde Você já viu um tubarão? De cauda verde Ah! Alguém lá em cima está se mexendo! Quem é? Arr! Doces ou travessuras? Vocês querem uns doces? Uau! Doces! Obrigada, Sr. Pirata! Onde está o vovó Tubarão? Vi uma cauda verde ali Será que é a cauda do vovó Tubarão? Eu sou o Frankenstein Pinkfong! Tem um zumbi atrás de você! Hã? Zumbi? Onde? Ah! Estou com medo! Vamos nos aprestar e achar o vovó Tubarão O vovó Tubarão está... Aqui! Ufa! Amigos! Vocês devem ter ficado assustados vindo aqui Muito obrigado! Dia das bruxas Duru-duru-duru Vovó Tubarão Uuuh! Agora, quem falta a gente encontrar? Pessoal! Me encontrem rápido! Eu tô com medo! Vamos nos aprestar e achar bebê Tubarão! Você já viu um tubarão De cauda amarela Você já viu um tubarão De cauda amarela Amigos! Vocês viram isso? Tem dois bebês tubarões! O que está acontecendo? Olha! Quem é o verdadeiro bebê tubarão? Eu sou o verdadeiro bebê tubarão! Não! Eu sou o verdadeiro bebê tubarão! Amigos! Então, quem é o verdadeiro bebê tubarão? Isso mesmo! Podemos olhar a cauda A cauda do bebê tubarão é amarela Aham! Achamos o verdadeiro bebê tubarão! Meus amigos são os melhores! Eu podia ter enganado vocês! Já das bruxas Tchuru 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 Bebê tubarão Uau! Vovó tubarão Vovô tubarão Bebê tubarão Mamãe tubarão Papai tubarão Nós achamos todo mundo da família tubarão! Bom trabalho, pessoal! Pimfom Amigos, vocês são incríveis! Como prometido, soltarei a família tubarão! Agora, aproveitem a festa de dia das bruxas! Uhul! Que divertido! Que divertido! Olá! Muito bom! A equipa de açúcar A equipa de açúcar Eu vou te ajudar A equipa de açúcar Devoitão E o mais É que você perdeu A equipa de açúcar Um auxílentamento Um auxílentamento E o mais Um auxílentamento E o mais Um auxílentamento Mas Um dia, no dia das bruxas A família Tubarão e a grande poção Mexe, 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 mexe a poção Mas ninguém sabe o que tem no caldeirão Bebei Tubarão, mexendo a poção O que pode ser? Olhos cosmentos na poção Biscoito de olhos, doces assustadores Mamãe tubarão Mexendo a poção O que pode ser? Tchuru-tchuru-tchuu Vários dedos na poção Tcharam! Picolés de dedos! Doces assustadores Mamãe tubarão Mexendo a poção Isso! O que pode ser? Tchuru-tchuru-tchuu Melecas, molengas na poção Pegajoso! Pudim de meleca! Doces assustadores Vovó tubarão Mexendo a poção O que pode ser? Tchuru-tchuru-tchuu Várias de aranha Na poção Sopa de aranha Doces assustadores Vovó tubarão Mexendo a poção O que pode ser? Tchuru-tchuru-tchuu Conchas mumificadas Na poção Pães mumificados Doces assustadores Somos a família Tubarão-bruxa Nossas receitas Nossas receitas Vamos cozinhar O que vocês têm Pro dia das bruxas Nossa! Moça bruxa! Eita, duras! Pode tudo! Doces assustadores Delicia das bruxas Delicia das bruxas Venham provar Nossas delícias Delicia das bruxas Mostros Delicia das bruxas Esses ossos Esses ossos, ossos, dançarinos Esses ossos, ossos, dançarinos Esses ossos, ossos, dançarinos Dance com a banda esqueleto O pé se conecta com a perna A perna se conecta com o joelho O joelho se conecta com a coxa Dance com a banda esqueleto A coxa se conecta com o quadril O quadril se conecta com a coluna A coluna se conecta com o pescoço Dance com a banda esqueleto Os ossos, ossos, dançarinos Dance com a banda esqueleto Esses ossos, ossos, vão por aí Esses ossos, ossos, vão por aí Esses ossos, ossos, vão por aí Desce com a banda esqueleto Que lugar é esse? Faça a dança sinistra da bruxa Faça a dança sinistra da bruxa Lado e lado, cima e embaixo Lado e lado, cima e embaixo Levante, senta, senta e levanta Levante, senta, senta e levanta Estátua! A dança da estátua Do dia das bruxas Faça a dança terrível do zumbi Faça a dança terrível do zumbi Pisa e pisa, direita pra esquerda Pisa e pisa, direita pra esquerda Braços na frente, um e dois Braços na frente, um e dois Estátua! A dança da estátua Do dia das bruxas Do dia das bruxas Do dia das bruxas Vai agora a estátua A dança da estátua Do dia das bruxas A dança da estátua A dança da estátua E agora Estátua! Faça a dança apavorante do esqueleto Faça a dança apavorante do esqueleto Dobre os seus joelhos e braços Dobre os seus joelhos e braços Chumba-laca-chumba-laca-chumba-lá Chumba-laca-chumba-laca-chumba-lá Estátua! A dança da estátua Do dia das bruxas Passa a dança apavorosa do fantasma Passa a dança apavorosa do fantasma Balança, balança, mexe, remexe Balança, balança, mexe, remexe Vira e vira, torce e torce Vira e vira, torce e torce Estátua! A dança da estátua Do dia das bruxas Dia das bruxas Dia das bruxas Vai agora a estátua A dança da estátua A dança da estátua do dia das bruxas E agora a estátua 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 Oi, gente! Vocês gostaram do nosso vídeo? Não se esqueçam de se inscrever Inscreva-se! Procure por Pinkfong no YouTube Subi